O almoço de negócios reuniu empresários, políticos, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, e outras autoridades. A proposta do encontro é debater o fortalecimento e desenvolvimento econômico e social no setor público e privado. É o que explica o presidente do grupo de líderes na Bahia, Mário Dantas. O objetivo nosso do líder é sempre estar estimulando as boas práticas, estar estimulando o empreendedorismo, estar estimulando a atividade empresarial aqui no nosso estado. O tema desse encontro foi o futuro da comunicação em um ambiente de conteúdo pulverizado e democratizado. O palestrante do debate foi o publicitário e empresário baiano Nizanguanaz. Ele explicou de que forma essas mudanças na comunicação podem afetar os segmentos empresarial e político. O que acontece agora é que o consumidor e as pessoas viraram geradoras de conteúdo. Antes nós tínhamos a relação que era a mídia de um lado, a publicidade de um lado e do outro o produto, o serviço, o estado, as emissoras de televisão. Hoje não, você tem um consumidor que ele posta, ele é editor, ele emite opiniões. Então isso é muito rico e ao mesmo tempo muito perigoso, é muito plural. O local escolhido para o encontro foi o hotel Fera Palace, que fica no Centro Histórico de Salvador. O prédio erguido na Rua Chile passou por reforma e transformado em uma nova estrutura arquitetônica. O presidente do grupo Palace falou da importância desse debate da revitalização dessa parte da cidade para o desenvolvimento do turismo e cultura da capital e para a economia do estado. Eu fico muito feliz de poder trazer esses empresários para poder se encontrar no Centro Histórico de Salvador. Uma das nossas missões realmente é contribuir para a revitalização do Centro Histórico. A Salvador tem um dos maiores centros históricos das Américas e infelizmente, até certo tempo para trás, ele estava meio que esquecido. E eu acho que nós temos que trabalhar para que ele seja resgatado de volta e retornar esse Centro Histórico para a população do Salvador. Estou aqui hoje a convite de Mário Dantos, presidente da LIDE Bahia, meu amigo, faço parte também da LIDE. E uma palestra com o Nizam Guanay sempre é uma renovação de conhecimento. O Nizam é um dos maiores marqueteiros que esse Brasil tem, apesar de ser baiano. E eu acho que o que ele vai passar aqui são informações importantes. E estamos curiosos para ver o que é que ele vai nos dar de feedback para quem gosta da mídia começar a se atualizar mais ainda.